Olá, sejam muito bem-vindos ao Arquicasa e Design. No vídeo de hoje, vamos te apresentar 20 plantas incríveis que prosperam nos lugares mais escuros para você ter dentro da sua casa. Sabemos o quanto pode ser difícil manter plantas em espaços com pouca luz, mas não se preocupe, temos a solução perfeita para você. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas ideias de design, decoração e paisagismo. Ative o sininho para receber as notificações sempre que publicarmos novo conteúdo. Sansevieria. Vamos começar com a primeira planta da nossa lista, a Sansevieria, também conhecida como espada de São Jorge ou língua de sogra. Essa planta é praticamente indestrutível e prospera em condições de baixa luminosidade. Além disso, dá uma excelente opção para purificar o ar da sua casa. Seus cuidados são mínimos, rega esporádica e evitar o excesso de água é tudo o que ela precisa. Zamioculca zamifolia. Zamioculca. A Zamioculca zamifolia, ou simplesmente Zamioculca, é famosa por sua tolerância à negligência. Com suas folhas verdes e brilhantes, essa planta traz um toque de elegância a qualquer canto sombrio. Cresce bem com luz indireta e requer rega ocasional, permitindo que o solo seque entre as regas. É ideal para escritórios ou quartos com pouca luz natural. Aspedistra elatior, planta de ferro fundido. Aspedistra elatior, conhecida como planta de ferro fundido devido à sua durabilidade, é perfeita para lugares com pouquíssima luz. É uma planta que cresce lentamente, mas uma vez estabelecida, pode viver muitos anos com pouquíssimo cuidado. Resiste bem à seca e adequada para corredores, banheiros sem janelas e outros espaços escuros. Dracaena. A Dracaena é uma planta que combina estilo e resistência. Ela é famosa por sua capacidade de crescer em ambientes internos com pouca luz e por seu aspecto elegante, com folhas longas e estreitas que variam de verde escuro a listras creme. Requer pouca água, sendo recomendável deixar o substrato secar entre as regras. É ideal para escritórios e salas de estar. Calatéia. A Calatéia é uma planta conhecida por suas folhas decorativas com padrões intrincados. Embora seja um pouco mais exigente em relação à umidade do ambiente, prospera em condições de baixa luminosidade, o que a torna uma excelente opção para banheiros ou cozinhas sem janelas. É importante mantê-la afastada de correntes de ar frio e borrifar suas folhas regularmente para manter a umidade. Samambaia de Boston. A Samambaia de Boston, também conhecida como Samambaia, é uma planta clássica que traz uma sensação fresca e natural a qualquer ambiente. É ideal para locais úmidos e com pouca luz, como banheiros ou embaixo de escadas. Ela requer rega regular e um ambiente com alta umidade para manter suas folhas verdes e saudáveis. Philodendro. O Philodendro é uma planta trepadeira que se adapta bem à luz indireta ou baixa. Suas grandes folhas verdes são perfeitas para encher de vida estantes altas ou vasos suspensos em áreas com pouca luz. Essa planta é fácil de cuidar e tolera a seca, mas prefere um ambiente úmido e quente. Jiboia, Potos. A jiboia ou Potos, é uma planta extremamente popular devido à sua adaptabilidade e resistência. É perfeita para iniciantes, pois pode sobreviver em condições de baixa luminosidade e não requer rega constante. Suas folhas em formato de coração podem servir de sólido ou apresentar manchas douradas ou brancas, acrescentando um toque decorativo a qualquer espaço. Ficus Elástica, Ficus de Borracha. O Ficus Elástica, ou Ficus de Borracha, é uma planta robusta com folhas grossas e brilhantes que podem alcançar um tamanho considerável. Essa planta prefere luz indireta, mas pode se adaptar a condições de menor luminosidade. Ela necessita de regas moderadas, sendo importante evitar o excesso de água, pois suas raízes são propensas ao apodrecimento. Maranta, planta de oração. A maranta, conhecida como planta de oração, é famosa por suas folhas que se fecham à noite como em um gesto de oração. Essa planta prefere luz indireta ou baixa e um ambiente úmido. É ideal para ambientes com pouca luz, e é importante manter o solo úmido, mas sem encharcar. Peperômia. A peperômia é uma planta compacta e de baixa manutenção que se adapta bem a espaços com luz indireta. Suas folhas podem ser verdes, vermelhas ou variegadas, tornando-a uma opção versátil para adicionar cor e textura a qualquer ambiente. Requer rega moderada e prefere um ambiente quente. Alocasia. Alocasia se destaca por suas grandes folhas em formato de flecha. Embora prefira luz indireta brilhante, pode se adaptar a condições de baixa luminosidade se for bem cuidada. É importante manter uma rega regular e garantir alta umidade para que suas folhas permaneçam vibrantes. Era inglesa, era comum. A era inglesa é uma planta trepadeira que cresce bem em vasos suspensos ou como cobertura do solo e interiores com pouca luz. Ela é resistente e fácil de cuidar, tolerando tanto a seca quanto as baixas temperaturas. É perfeita para decorar paredes ou prateleiras. Clorofito, planta-aranha. O clorofito, ou planta-aranha, é uma opção clássica para interiores com pouca luz. Suas folhas longas e estreitas apresentam um padrão listrado que adiciona um toque decorativo a qualquer espaço. É uma planta fácil de cuidar, que requer rega regular e um ambiente quente. Lírio da Paz Spatifilon O Spatifilon, conhecido como Lírio da Paz, é famoso por suas elegantes flores brancas e sua capacidade de prosperar em condições de pouca luz. Além disso, é um excelente purificador de ar. Prefere um ambiente úmido e precisa de rega regular, mantendo o solo sempre levemente úmido. Begonia Rex A Begonia Rex é uma planta ornamental que se destaca por suas folhas vibrantes e padrões intrincados. Embora prefira luz indireta, pode se adaptar a condições de pouca luz se for bem cuidada. Necessita de rega regular e um ambiente úmido para manter suas cores vivas. Antúrio O Antúrio é conhecido por suas flores brilhantes e duradouras, que acrescentam um toque de cor a qualquer ambiente. Prefere luz indireta e um ambiente quente úmido. Essa planta requer rega regular, mas é importante evitar o excesso de água para não danificar suas raízes. Filodendromicas O Filodendromicas é uma planta trepadeira com folhas aveludadas em tons de verde escuro e bronze. É uma excelente escolha para interiores com pouca luz, pois tolera bem a sombra. Requer rega moderada e desenvolve-se melhor em um ambiente quente. Monstera Adansone Monstera Oblíqua A Monstera Adansone, também conhecida como Monstera Oblíqua, é famosa por suas folhas perfuradas que adicionam um toque tropical a qualquer interior. Ela se adapta bem à luz baixa, embora prefira luz indireta brilhante. É importante regá-la regularmente e manter um ambiente úmido para que prospere. A Glaunema A Glaunema é uma planta ornamental que se destaca por suas folhas vistosas em tons de verde, creme e vermelho. Adapta-se a condições de pouca luz, embora prefira luz indireta. É fácil de cuidar, necessitando apenas de rega moderada e um ambiente quente. Além disso, como muitas outras plantas de interior, também contribui para purificar o ar em sua casa. Agora você já sabe, não precisa desistir da ideia de ter plantas em casa só porque há espaços com pouca luz. Essas plantas resistentes e belas são perfeitas para dar vida até mesmo aos cantos mais escuros. Esperamos que você tenha encontrado a planta perfeita para aquele cantinho especial. Se as ideias e dicas de hoje foram do seu agrado, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Inscreva-se no canal para não perder as próximas novidades. Se tiver alguma dúvida ou sugestão para futuros vídeos, deixe seu comentário abaixo. Todos os comentários são lidos e respondidos. Obrigado por assistir e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma